Criaturas da polícia cercaram traficantes que vinham agindo na capital paulista. Assim que a PM pintou na área, o corre-corre começou. Um dos bandidos correu com uma sacola cheia de drogas nas mãos. Será que ele conseguiu escapar? O Operação de Risco está no ar. Aumenta o som da sua TV porque agora é hora de ação. Bom, hoje a Operação vai buscar o tráfico de drogas e eventualmente armas aí em uma comunidade conhecida na área do 16º Batalhão. E quantas viaturas estão empenhadas, Tenente? Bom, hoje nós estamos com três viaturas, quatro rodas e quatro motocicletas da Rucan também. Os policiais de moto também participam para acessar as vielas da comunidade com mais facilidade. As equipes desembarcam e começam uma incubação. Atenção! Cada um em uma. Sai, 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 sai. Dá uma. Perda, perda, perda. Perde, perda. Perde, perda. Perde, perda. Perde. Perde. Tá bom. Deita aí. Deita. Deita. Deita de barriga para baixo. Vai. Vai. Deita. Vai. Vai mais pra lá. Correu da gente. Já pegou os dois aqui. Pegou os dois aqui. Fio. 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 Valeu pra gente. Você vai sentar e vai colocar a mão embaixo pro seu abono. Beleza? Tá procurado, filho? Já puxou o quê? Nunca foi preso? Por quê? Qual o motivo? Uma moto roubada? Não peço nada, né? É? Essas tatuagens aí. Quanto você tem? É, mostra o braço aí pra mim. É, mostra o braço aí pra mim. Bora onde? Ó. Ah, essa de gênera. Aí na barriga, nas costas? É tudo. Lávio. Lávio. Tá bom. Senta na mão, filho. Dá o ponto. E botar aí. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Abra a perna. Abra bem a perna. Só gostei dos bojos. Que que tem que ser bojos? Não. Só o seu lado. Só o seu lado. Só o seu lado. Só o seu lado. Fala esse B.O. da moto aí que você teve. Fui dar uma moto, senhor. Eu tava no samba ali. Na rua do samba. Ahn? E a moto pegou pra dar uma moto. Moto roubada? É, que a moto era dela mesmo. Era B.O. a moto? Era B.O. a moto. Era assim, ó. Fui sobre ela. Pegar assim. Que ela tinha que apertar tudo. Ahn? Achou uma receitação que foi? É, receitação. É? Puxou uma cana ou não? Puxou seis meses, senhor. Seis meses? Mais do que? Fundação Casa? Não. Quando que você saiu da cadeia? Ano passado. Ano passado? Quanto aí você foi preso? Seis meses? Seis. Foi condenada a quanto? Não foi condenada a sua vida? Não foi condenada a sua vida? É mesmo? Entendi, tá bom. Mais algum problema? Não. Mais algum problema? Faz quanto tempo você tá no tráfico? Não, tá. Você tá com uma paranga, senhor. Não, paranga. Você tava correndo com o negócio na mão, filho. Paranga? É, uma paranga? Entendi. É, uma paranga? Você assustou, né? Entendi. Você assustou, né? Entendi. Tá bom, então. Pode sentar aí. Senta na mão. Pode colocar aqui no bolso aqui, senhor. Põe no bolso aí. Senta na mão. Um outro garoto também foi detido na correria. Policial, bifinote também aqui, né? Também. O filho, já foi preso no quê? Nada. Nunca foi preso? Esse B.O., senhor, faz quanto tempo você tá? Esse B.O. 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 do tráfico aí? Não tem o B.O. não. Não tá no tráfico, não? Ah, beleza. Você explica lá pro delegado, tá bom? Tá bom. Já foi pra delegacia por algum motivo? Não. Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove? Nunca foi pra fundação casa nada. Onde você mora? Sou ali do... É... Do... Teatro. Você mora? É. Entendi, então tá bom, então. Qual que é o lado da sua... Seu irmão tá ali. Seu documento tá onde lá? Tá lá em casa, senhor. Que lugar da sua casa? Vai pegar o documento. Tá lá na rua... Já é onde você mora. Seu irmão tá ali. Você quer saber em que lugar... Tá na cômoda, na gaveta, na carteira, tá onde, filho? Com a mãe dele. Sua mãe sabe onde tá? Então tá bom. Espera aí pra buscar lá. Com a mãe sempre é a mesma, né, Teninho? Sempre nega, fala que é usuário, né? É, nunca tá no tráfico, né? Depois que a gente vem aqui e faz uma operação na comunidade, eles jogam a droga no chão e sai correndo. Nunca é deles a droga, né? Mas no caso aqui, esses três aí já conhecidos já. Não, não tem hoje não. A equipe de Rocan e de Força Tática aí representaram o segundo pelotão. É assim que nós achamos que vieram! Bㅎam de Alegve! Awn direita pra vom��ura de Vibe! V Qualquer… resistência é terminada mesmo assim, digamos! ...se já fez, sei lá. Be